Nada melhor que você vir uma loja e contar com uma variedade de marcas e modelos para você escolher o seu. E olha, eu estou aqui na Jean Car do São Brás e eles prepararam três grandes ofertas para você sair da sua casa, vir para cá e sair com o seu carro novo. Por exemplo, olha só que linda essa 307 SW da Peugeot. Ele é 2004, o único dono, ela é mecânica completa com teto panorâmico e bancos em couro. Olha só que linda essa SW. E o preço? R$ 26.900. Vem correr que carro assim não fica muito tempo aqui na garagem. E olha só, tem esse Space Fox Sportline, ele é 2010, também é completa com bancos em couro. E o preço? R$ 30.900. É ou não é aquele precinho que você estava esperando? É a promoção boa. E para finalizar, esse Audi 2003, ele é 1.8 turbo automática, ela é completa com bancos em couro e teto. E o preço? R$ 27.900. Agora que você já sabe, corre aqui para a Avenida Atual do Túlio, número 4595 e o telefone 3088-2120 e o site geancar.com. Vem que é para você!